Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta com tudo o que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TVA e aqui comigo está a minha colega Giselle Dalpiaz, também jornalista da TVA. Boa tarde, Giselle. Oi Deluana, boa tarde a você e a todos que acompanham essa edição do programa Conecta. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pela TVA, no canal sinal fechado em todo o estado de Santa Catarina e também no sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos. E reforçando também, né Giselle, que o programa Conecta é transmitido diariamente nas rádios da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Joinville, Lages e Florianópolis. E a gente começa o programa Conecta de hoje falando sobre uma audiência pública que vai ser realizada amanhã, no período da manhã, falando sobre a integração dos sistemas viários aqui da Grande Florianópolis. Mais exatamente sobre as obras do contorno viário. Como a gente sabe, né Giselle, essas obras do contorno viário começaram em 2008, eram para ter terminado em 2012, mas estamos em 2022 e elas ainda não foram concluídas. Exatamente, Delui. Agora há um novo prazo, né, para a conclusão dessas obras, que é dezembro de 2023. Mas o que acontece? A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa vai promover esse debate, então, para tratar não só desses novos prazos, assim, de conclusão, de andamento das obras, mas também sobre essa integração do sistema viário, tendo em vista que essas obras vão afetar vários municípios aqui da região da Grande Florianópolis, né. Uma obra muito aguardada por toda a população aqui da região da Grande Florianópolis e muito importante que seja tratada, então, essa questão da logística, de como ficará esse transporte que será integrado, né, tendo em vista que a gente tem uma região metropolitana aqui, são vários municípios no entorno. Então, essa discussão deve ser tratada, né, pela Comissão de Transportes, como a Deluana falou, vai ser uma audiência pública amanhã, a partir das 10 horas da manhã. A audiência pública é essa que será transmitida pela TV da Assembleia Legislativa, né, pelo nosso canal no YouTube, porque paralelo a isso haverá a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, mas a gente fará a transmissão pelo YouTube dessa discussão que é tão importante aqui, né, para os municípios da região, né. Lembrando, Deluana, a gente tem dados sobre essa obra, ela, quando ela for finalizada, ela vai ter 50 quilômetros de extensão em pistas duplas, e quatro túneis, sete pontes, além de 1.163 áreas que precisarão de desapropriação, né. O investimento total previsto nessa obra é de 3,7 bilhões de reais. Então, a comissão convidou vários representantes, várias entidades para participar desse debate, né. Entre os participantes, nós teremos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Superintendência do DENIT, representante da Arteres Litoral Sul, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Prefeituras, Secretarias Municipais de Transportes e de Obras da região, dos municípios da região da Grande Florianópolis, e também foram convidados vereadores, Fiesc, UFSC, FCDL, Fesesc, Associações Comerciais e Industriais da Grande Florianópolis e representantes sindicais. Ou seja, haverá uma grande representatividade nesse debate, né, tendo em vista a importância dessa obra e da necessidade de acompanhamento, né, Delu, dos trabalhos, de quando que será a conclusão definitiva do contorno viário aqui na região da Grande Florianópolis. Inclusive, esse é um assunto, né, GCL, que nos últimos anos, por várias vezes, os deputados fizeram audiências públicas, abordaram a necessidade dessa obra andar mais rápido aqui no plenário, né, e é uma coisa que realmente todo mundo espera, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis. Exatamente, até para desapogar, a gente tem a BR-101, né, BR com altíssimo movimento de veículos, né, então essa obra vai facilitar todo o transporte também, né, de escoamento de produções, de produtos, né, que passam aqui, e além de facilitar também a rotina de quem mora aqui na região, né, muitos trabalhadores que moram em Palhoça, Biguassu, São José, que trabalham em Florianópolis, e vice-versa, né, Delu. Então, com certeza, é uma obra que interfere aí na vida de milhões, milhões de catarinenses, e nós vamos acompanhar, claro, né, junto com a Comissão de Transportes, que já vem fazendo esse trabalho, esse monitoramento também há bastante tempo aqui no parlamento catarinense. E então, amanhã, informações, além da transmissão, cobertura completa dos veículos da Casa com relação a esse debate. Exatamente, cobertura completa dos nossos veículos, matéria completa no site da agência da Assembleia Legislativa, no agencial.alesc.gov.br, ou na TVA também, é só buscar por arroba assembleia SC. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre as redes sociais aqui do parlamento, o nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente para nos atualizar. Boa tarde, Rony. Olá, Delu, Gi, você que nos acompanha, as redes sociais da Assembleia Legislativa sempre bastante movimentadas, e aqui no Conecta a gente acaba trazendo também a movimentação dos 40 parlamentares, especialmente no Instagram. E hoje o nosso quadro deputado na rede é com o deputado Ricardo Alba, que apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia, proibindo aí em competições esportivas desenvolvidas pelo governo do Estado, como a Fê Esporte, é que pessoas transgêneros com sexo biologicamente oposto ao sexo declarado possam participar de competições esportivas, competindo, então, com sexo biologicamente oposto. Esse projeto aí é um tanto polêmico, já gerou bastante discussão também das nossas redes sociais. O deputado Ricardo Alba chama mais uma vez a atenção para o projeto que está tramitando na Comissão de Educação da Casa, já passou na CCJ, e a gente lembra aí os seguidores e quem está nos assistindo, que todo projeto de lei, ele tem a constitucionalidade verificada na CCJ, para depois partir aí para as comissões de mérito, e nesse caso uma delas é a Comissão de Educação. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar o arroba Alba Estadual. E também no nosso Instagram da LESC, toda semana a gente tem enquetes lá, perguntando a sua opinião sobre projetos de lei que tramitam na Casa. E um deles, um dos primeiros do ano apresentados, trata do cálculo do IPVA, que a gente teve um aumento significativo nesse ano, por conta da valorização dos usados na tabela FIP. Então, esse projeto de lei do deputado Milton Albus, ele vem aí estabelecer novos critérios também com relação à inflação do ano. Então, meninas, caso a inflação seja menor, seria pela inflação. Caso a tabela FIP tenha uma variação menor no ano, para a base de cálculo das alíquotas, funcionaria a tabela FIP. Então, ele coloca mais um elemento, que é a questão do índice de preço ao consumidor anual, que é a nossa inflação oficial, para tentar brecar reajustes muito abruptos no IPVA, que é um imposto que atinge muito os catarinenses, não só aqui em Santa Catarina, como em todos os estados. Então, se você quiser dar a sua opinião sobre esse tema, é só acessar o nosso arroba, a Assembleia SC, e conta lá para a gente qual a sua opinião. É um projeto que está em tramitação, né, Rony? Ele passa por três comissões, se é aprovado nas três comissões, aí sim vai entrar na discussão. Daí chegar no plenário. Só que daí, nesse meio tempo, a gente coloca algumas enquetes, porque os deputados também acompanham a movimentação lá nas redes sociais, e isso os seguidores acabam perguntando, tá, e a minha opinião, para que serve e tal, é justamente isso, o debate aberto nas redes sociais da LESC, que tanto os deputados quanto os assessores, sempre está todo mundo de olho lá, e a gente também na redação, vendo toda a movimentação, exatamente, possibilitando aí a participação do maior número de catarinenses e quem vive em nosso estado, também nas nossas redes. Perfeito, Rony, muito obrigada. Conversamos, então, aí com o Rony Ramos, das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, falando, inclusive, sobre esse projeto que está em tramitação aqui na casa, que pode alterar o valor da cobrança do imposto sobre veiculação de automóveis aqui em Santa Catarina. E a gente viu que um outro projeto que foi aprovado aqui no Parlamento, já foi sancionado pelo governador, e ele cria o programa Time da Defesa nas escolas estaduais aqui de Santa Catarina, né, Gisele? É isso mesmo, um projeto aprovado no ano passado pelos deputados estaduais, foi sancionado pelo governador, é lei em Santa Catarina, e cria, então, esse programa Time da Defesa com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas da rede pública estadual. Nós estamos nessa volta às aulas, né, faz algumas semanas, apenas alguns dias que os alunos voltam às aulas, e esse projeto, essa lei sancionada em Santa Catarina tem esse objetivo, então, de prevenir a violência, o uso de drogas e o abuso sexual infantil, lei essa de autoria do deputado Ismael dos Santos, como a gente acompanha na reportagem a seguir. A violência escolar e doméstica, o abuso sexual e o uso de drogas nas escolas. Este é o objetivo da lei aprovada pelo parlamento catarinense e sancionada pelo governo do Estado. O texto cria o programa Time da Defesa a ser desenvolvido nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, envolvendo toda a comunidade escolar e as famílias dos alunos, em palestras, campanhas e uma série de outras ações. A iniciativa é do deputado Ismael dos Santos, presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O parlamentar alerta que 85% das ocorrências policiais registradas no país estão relacionadas ao uso de álcool e drogas ilícitas, e que esse tipo de ação pode reduzir a evasão escolar. Nós entendemos que um país que tem 20 milhões de usuários de drogas pesadas, num Estado como o nosso, Santa Catarina, que tem aí 70 mil usuários de crack, é preciso mais intensificar, de uma forma muito mais pontual, a questão da conscientização dos nossos jovens, principalmente dos nossos adolescentes. Então, o Time da Defesa vem para isso, para que nós possamos conscientizar, alertar e efetivamente evitar a evasão dos nossos jovens. Nós escutamos aí, então, o deputado Ismael dos Santos, que é o autor desse projeto de lei, que agora já é lei aqui em Santa Catarina, que cria esse programa, Time da Defesa nas Escolas Estaduais Catarinenses. A gente começou no começo desse programa Conecta, falando justamente sobre uma audiência pública, que vamos ter amanhã pela manhã, falando sobre a integração dos sistemas viários aqui na região da Grande Florianópolis, e essa é uma das coisas da agenda dessa semana, né, Gisele? Exatamente. A gente começa a semana destacando essa atividade, então, uma audiência pública que vai tratar da integração dos sistemas viários da Grande Florianópolis, que inicia às 10 horas, com transmissão pela Live 2 do canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Também às 10 horas, com transmissão pela TV e pelo canal 1 do YouTube, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã, às 2 horas da tarde, tem a sessão ordinária também, direto aqui do Plenário Osni Regis, e às 5 da tarde, a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para a quarta-feira, programada uma nova audiência pública, às 9 horas da manhã, que é uma audiência que já ocorre tradicionalmente aqui na Assembleia Legislativa, que é quando a Secretaria de Estado da Saúde faz a apresentação do relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2021. Então, essa apresentação está programada para a quarta, às 9 horas da manhã. Também às 9 horas de quarta, a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Às 10 horas, Comissão de Finanças. À 1 da tarde, reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E às 2 horas da tarde, sessão ordinária aqui, direto do Plenário Osni Regis. Para a quinta-feira, dia 24, programada a sessão ordinária às 9 horas da manhã. E às 2 horas da tarde, temos a reunião do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Semana bem movimentada aqui na Assembleia Legislativa. As nossas equipes de plantão para trazer todas as informações para vocês em todos os nossos canais. TV, rádio, site, redes sociais, além da coluna da Assembleia, que também semanalmente está disponível nos jornais impressos de Santa Catarina. E para quem quiser acompanhar mais detalhes sobre toda essa programação, a gente tem as matérias completas na agência da Assembleia Legislativa. É só procurar o endereço agenciaal.alesc.sc.gov.br. O Programa Conecta vai ficando por aqui, né, Gisele? É isso aí, a gente fica por aqui. Lembrando que vocês podem acompanhar todas as novidades aqui no decorrer da semana. E todas as informações também estão disponíveis nos nossos canais, YouTube, Facebook e Instagram. É só acessar arroba Assembleia SC. E para mais novidades sobre a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, também é só procurar o endereço udesc.br. Até a próxima edição do Programa Conecta!